Aqui não interessa o verde, só o amarelo do ouro. Só aqui no lugar conhecido como Grota Rica, mais de 500 homens passam o dia na lama, garimpando. Alguns com quase o corpo todo na água suja. Neste barranco aqui, os garimpeiros já estão trabalhando, já estão escavando a cerca de 4 metros e meio de profundidade. Primeiro eles tiram toda essa lama que tem por cima e eles procuram o que agora? Uma laje? Agora vem o... chegando no Mocororô, no Mocororô tem um cascalo embaixo, aí que está o ouro. O que é o Mocororô? O Mocororô é um tipo de... Solo? É, um tipo de solo. Mas quantos dias de trabalho até chegar no ouro? Mais ou menos uns 6 dias por aí. Olha quem nós reencontramos aqui. É o seu João, um dos garimpeiros que conhecemos no início da viagem. Será que ele achou alguma coisa? A gente vai ver se tem, né? Se não tiver, já parte pra outra. Não adianta investir aqui porque não tem aonde investir. Olha, já tem gente roçando montanha lá em cima do alto, lá. Pensando de lá ter ouro. E talvez não tem. A vida no meio da selva é improvisada. Do banheiro, a cozinha, tudo é adaptado. Olha, a atividade do garimpo é extremamente cansativa. E andar aqui na mata, também, pra lá e pra cá, cansa muito. Aí, chega uma hora que a gente fica brocado. Brocado, na linguagem dos garimpeiros, é com fome. Com muita fome. E só tem um jeito de curar isso aqui. Olha, parece farinha de mandioca. Farinha d'água, em algumas regiões do país. Mas não é. É ouro. Aí tem 150 gramas de ouro. Mais de 5 mil reais. O ouro traz fartura que estas pessoas nunca viram na cidade. No meio da selva, todo dia, chega muita carne. A carne é levada aos acampamentos no Remanchim. Esse cesto que os garimpeiros carregam nas costas com até 60 quilos. Pobre, só pode comer carne no garimpo. Porque pobre, na cidade, só come outro. O banho também é improvisado. De lama, não é que nessa lama. É banho de lama? Na floresta, escurece logo. No fim do dia de trabalho, o cansaço é geral. Mas poucos vão ter bons sonhos. Os rodados, como são chamados os garimpeiros que não conseguem o ouro, às vezes nem descansam. Nós somos seus parceiros que ninguém tem pra votar, não. Se for votar hoje, ninguém vai votar, não. Nossa equipe precisa deixar o acampamento. São nove e meia da noite e precisamos enfrentar o Rio Juma. Andar por aqui à noite é ainda pior. Apesar das dificuldades, os garimpeiros insistem. São obstinados na caçada ao ouro. Durante os dias que acompanhamos esses homens, vimos de perto uma nova realidade. O dinheiro do garimpo faz brotar novas cidades no meio da floresta. Na mata, a gente encontra de tudo. Tem até antena parabólica. De frango assado a aparelhos eletrônicos, o preço é em ouro. A maior parte do ouro vem da Grota Rica. Há duas horas de caminhada da Currutela, que é como os garimpeiros chamam o centro comercial. O ouro que é extraído do garimpo do Apuí, na selva amazônica, pode chegar às cidades já transformado em joias. Aqui funciona a barraca do Ourives, no meio da floresta. O ouro é fundido no chão. Já está devagar, porque só peguei uns só 500 gramas para fabricar isso. Qual a quantidade que você espera transformar em joia? Mais, isso aqui é essa. Uma base de 25 quilos por semana está bom. No meio da floresta, encontramos até uma farmácia. É o tipo de médio que a gente vende, mais remédio para coceira, né? A de pirâmide, dor de cabeça, põe uma febre. O garimpeiro, Gileão, ficou doente. A pele amarela é sintoma de uma doença muito comum por aqui, e também muito perigosa. A malária. O tratamento é improvisado. Quem que pôs esse soré em você? Eu tenho um farmacêutico. Farmacêutico é enfermeiro, né? Muito prático. Você está tomando remédio também? Estou. Além de foco de doenças, o garimpo também atrai prostituição. Nas cantinas da vila, já é grande a presença de garotas, mesmo durante o dia. Logo, logo, uma casa noturna vai ser inaugurada com uma surpresa. Vai ser com um leilão de meninas, né? Um leilão? Leilão. Como é que é o leilão? As meninas chegam, dói, o pessoal faz a festa, né? Quantas meninas você vai trazer? Nós vai trazer um somente e vinte. E elas são garotas de programa? Sem problema. E não dá problema com a polícia, não? Não, porque se tu vai procurar outra pessoa que entra lá dentro sem nada, sem nada. A todo momento, chegam novas pessoas ao garimpo do Apuí. A população da nova cidade, que surge no meio da selva amazônica, aumenta todo dia. Vocês estão vindo de onde? Vem de Manaus. Estamos chegando agora e não conheço nada. Procurando um lugarzinho para trabalhar também. Falar do meu relento essa noite, como é que vai ser? Do jeito que Deus quiser, não tem o... Se der para dormir, dorme no relento. Se não der uma gás, vai e nós dorme ali até amanhã. Mas ninguém sabe até quando pode durar essa corrida. Quanto metal ainda pode ser encontrado? E quanto tempo vai levar para a floresta se recuperar da devastação do garimpo? Apesar de tudo, Apuí, de vinte mil habitantes, agora é uma cidade próspera. O que aumentou aqui no posto, a venda foi de uns 20%. Aqui, todo mundo tem chance de fazer negócios com a corrida do ouro. A fila de carros que podem fazer o transporte para o garimpo. Muita gente está começando agora, nessa nova provisão. O Elias escreveu o garimpo no carro dele hoje de manhã. Está esperando os primeiros passageiros. Já conseguiu a lotação? Falta uma pessoa ainda. Quantas pessoas você vai levar? Quatro pessoas. A quanto por cabeça? Vinte reais. Com a febre do ouro no Apuí, surgem as fundições improvisadas. Nós estamos num banheiro, no fundo de um estabelecimento comercial. Isso aqui é uma fundição agora. Olha quanto ouro que está aqui para ser fundido. Tem pelo menos 900 gramas aqui. E a fundição está aqui do lado, olha. De quanto sai uma barrinha dessas aí? A média é de 150 gramas. 150 gramas? Essas aqui que já foram fundidas, tem mais ou menos isso? Cada uma? É mais ou menos isso. Olha, mais ou menos 150 gramas de ouro já fundido nessas barrinhas aqui. Antes de chegar às fundições, o ouro é guardado em casa. Nossa reportagem obteve a gravação de um vídeo doméstico. Ela mostra que os novos ricos gostam de brincar com o ouro. Eles estão sempre pesando ouro, medindo a fortuna recém-conquistada. Não foi difícil para a nossa equipe encontrar os novos milionários da cidade. Mas o enriquecimento rápido trouxe medo e insegurança. Mas tem gente que quer mesmo é exibir o ouro conquistado. Não foi difícil para a nossa equipe encontrar os novos milionários da cidade.